Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais uma receitinha. Olá pessoal, também estou aqui de novo, né? Mais uma receitinha no canal para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, ok? O que nós vamos fazer hoje, meu bem? Hoje nós vamos fazer um pudim. Nós hoje vamos fazer uma coisa diferente de novo, tem surpresa no final. Hoje vamos fazer um pudim do Dr. Walker, ó. Ok? Coloque o pacotinho do Dr. Walker pudim em meio litro de leite, ó. Já coloquei, ó. Vejam bem, passo a passo, ó. A panelinha, meio litro, ó. Aí vamos levar ao fogo, mexendo bem sem parar. Né, meu bem? Isso, vamos levar ao fogo, pessoal. Agora vamos voltar para mostrar para vocês, tá? Rapidinho. Ai, meus amores, ó. Eu esqueci de falar que é sabor baunilha, tá? Isso. Aqui, ó. Sabor baunilha, ó. Eu não estou fazendo propaganda, mas esses pudim, essas coisas do Dr. Walker, chá, tudo é maravilhoso. Aí, levamos ao forno. Vamos levantar bem, para você deixar. Aqui, ó. Sai na fumacinha. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer, meu bem? Vamos colocar na pina. Colocar na fome e levar à geladeira. Olha aí, o cereal. Um, dois e... Isso. Aí, despeja o seu pudim. Leva à geladeira e esquece dele. Deixa uns dois horas. Ok? Vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia. Vai ficar um pouquinho de sabor baunilha. Depois, no final, vai ter uma surpresinha. Olha, até aí, eu estou curioso. Estou curioso de saber que surpresa que é essa. Tem mais ali, meu bem? Esse aqui. Gente, fica uma delícia. Até aí, eu estou curioso de saber qual é a surpresa, que ela não falou nada para mim, tá? E não dá trabalho nenhum esse aqui, ó. Pronto. Ó. Não vai me contar qual é a surpresa, não. Você não contou nada? Pessoal, aqui não é nada programado, tá? É tudo feito assim mesmo, sem programar, sem nada, sabe? Ela não me contou o que é a surpresa. Mas vou apelajar com a hora que eu deixo a minha conta, tá? Jair, você não se inscreveu? Você escreve, deixa o queijarinha. Eu vou levar para a geladeira. E agora? Duas horas na geladeira e depois voltamos. Fica essa delícia. Ok. Alô, pessoal? Duas horas voltamos, tá? Para mostrar para vocês. Aí com a surpresa também, né? Aí, meus amores, ó. É hora de desinformar, pessoal. Eu vou desinformar? Hum. E agora, hein? Tá? Ai, meu, tô com medo de desinformar que é draco. Pera aí, pessoal. Segura aí. Pudim de baunilha do Dr. Walker. Dr. Walker. Aqui, ó. Deixa pra cá. É cachetinha, né? É. É muito fácil de fazer as pudim. Aqui, ó. Sabor baunilha. Por que ela é amarelinha? Porque é sabor baunilha. É. Aí, o que nós vamos fazer agora? Lembrando que ela ficou na geladeira por duas horas. Duas horas. Duas horas, né? É. Aí, eu fiz uma calda de açúcar queimado de pudim, né? E coloquei coco. Coco ralado, né? Coco ralado, ó. Olha que delícia. Ah, muito bom. É, agora nós vamos modelar o nosso pudim. Né? Porque ele é um pudim de... De... De caixinha. Não é o manual, né, meu bem? É. Mas vai ficar muito gostoso, né? Vai ficar uma verdadeira delícia. Nossa. Do jeito que eu gosto de pudim. Você gosta? Não, é difícil. Pessoal, é difícil uma pessoa que gosta de pudim igual eu. Eu gosto de um bolo também. Mas pudim, pra mim... Sinceramente, primeiro dá. Qualquer pudim que você falasse é pudim, eu tô ali. É, ó. Coco com caldo. Adoro. Quem não gosta de coco, né, meu bem? Aí rata bem. Podia ter que postar caldo sozinha? Podia, mas quer modelar, né? Eu fiz chatíssimo comigo. Chegou na visitinha, quer comer um pudim. Aí não vai rápido, porque o outro demora mais. Agora? Faz, que vai ficar uma delícia e rápido. Enquanto você faz o almoço. É. Você passa a pasta caixinha, pera aí, bem? Eu tô querendo cortar, fala. Não, 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 tem até mais, pera aí, Zé. Não, não. Não, não? Não. Uai. Pessoal, eu quero cortar o terno, eu quero deixar lá. Aí, ó. Vou colocar a máscara. Olha lá, com a caldinha lá dentro, mais bonitinha, né? Ficou, ó. Com a caldinha. Olha, espirja ali em volta. Espirja em volta pra cá descer. Ah, nossa. Gente, faz, que é uma delícia, né, meu bem? Nossa, meu Deus, você tá doido. Olha. Olha, mãe, essa aí você me escura, né? Agora, não é? É. Agora, eu vou mostrar como é que ficou essa beldade. Ó. Nossa, meu Deus. Pessoal, ó. Que bacana, viu? Uma delícia. Ele é amarelinho. É isso que eu quero provar. Porque ele é de baunilha, né, bem? Tem outros sabores. Tem, tem de bom. Nós não estamos fazendo propaganda, gente. A gente está ensinando a fazer um pudim mais rápido que o outro demora, né? É. Aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos dar mais uma modelada. De que? Com o que? Hã? Ah, rapaz. Isso aí eu quero. Meu Deus. Vou colocar. Isso aqui, gente, você encontra no mercado, né? Para bolos e alguma coisa. Eu vou modelar o meu pudim. Pessoal, eu vi essa latinha aqui, pessoal, eu não prestei atenção, né? Olha, tá parecendo um chumbinho, viu? É, é um chumbinho. Agora eu tô perguntando o que é isso aqui. Agora eu tô vendo que é granulado, né? Não vou colocar tudo, não. Só por cima aqui. Só por cima? É. Sim. Pratear bonitinhas. Nossa. É muito lindo, gente. Só tem que ajudar. Muito lindo, né? Gente, ninguém fala que é de caixinha. É, porque geralmente o pudim de caixinha não desenforma assim fácil, não, viu? Não. A gente quer ter uns truquezinhos, né? A gente coloca, né, mano? Uhum. A gente faz. Gente, modere seu pudim. Do jeito que quiser, né? Vai ficar bonito, com amor, com carinho. Lembrando que tudo nós faz é junto, né? É. É junto e misturado. É, vamos, né? É prontinho, tem que ser. Prontinho, amarelinho. Olha, olha, olha. Nossa. Que ó, que se encontra da mesma marca do... É fungo ou junto? Junco. Eu falei fungo ontem. É fungo. É junco. Ah, junco. Não é fungo não. Você vai falar fungo, mas não é fungo. É junco. Junco eu falei com essa. Depois eu já entendi, não. Eu falei assim, olha. Você fala uma palavra, ah, tem dois dias depois. Não é fungo. É junco, tá? Não é fungo, tá? É o nome dos... Não se chama isso aqui? Ah, isso aqui é um negócio de boa de... Não, como é que chama? É granulado, né? Esse aqui é diferente, né? É um granulado. Olha aqui, gente. Ficou uma beidade, ó. Muito bonito, hein? Olha. Um brilho, uma cremosidade, agora, ó. Eu quero cortar isso. Gente do céu. Tá vendo? Se a gente usar a criatividade, gente, dá certo. Eu quero cortar. Deixa eu comer igual, que eu quero estar doidinho de comer já. Pega lá a espada. Eu quero cortar. Nossa. Agora, pessoal, é a hora que eu adoro, tá? Nossa. Nossa. Essa aí nós vamos colocar? É. Não precisa nem de prato, né? Não. Errou. Olha. Deixa aqui. Nossa, super. Pera aí, 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 meu bem. Espera, mostra ela pra mim. Vai cair. Olha aí, pessoal, pra vocês verem. Olha aí. Até treinei. Que delícia. Olha, pra vocês verem. Que bacana. Agora, eu vou experimentar. Ai, pra caldinha. Com caldinha. E nem a caldinha. Lá no meio. Isso. Agora, segura aqui, meu bem. Gente, aqui é assim mesmo. É algo, né? É algo. É coisa original mesmo. Muito gostoso. Ô. Eu não vou falar que é o melhor pra eu comer. Eu comi muito de gosto. Mas esse aqui. Uma delícia. Nossa, Deus. Hum. Pessoal. Pessoal. Olha isso que vai precisar dizer. Nosso Deus. Que delícia. Muito bom. Hum. Aqui, ó. Olha. Mas. Maravilhoso. Olha. Nossa, essa caldinha. Então, ficou. Perfeito. Ficou perfeito, viu? Hum. 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 Muito bom. O que é isso, senhor? As bolinhas dê um... Hum. Muito gostoso. Dá pra botar mais aqui? As bolinhas dê uma riramentada. O coco também. O sabor de baunilha. É o recheio de coco com... Né? Pode colocar. Olha aqui pra vocês verem. Vai cair. Ó. Nossa, que delícia. Que delícia. Tá tremendo. Que delícia. Minha mão não é o pudim dele. Pode colocar. Só, eu gosto demais, viu, senhor? Olha aqui. Hum. Nossa. Hum. Hum. A gente gosta de mostrar a gente comendo. Principalmente eu. Eu gosto mais do dinho, né? A gente gosta de mostrar, né? Vamos gostinho de queijo. Opa, o nele. E crocante com as bolinhas. Hum. Acabou. Bom, não tem mais, né, pessoal? Pessoal. Vocês estão chegando agora. Nesse vídeo, tá? Assiste até o final. Olha. Tem muito conteúdo. Muito bacana pra vocês. Tá? Aí a gente tem mais um vídeo. Daquele pudim que você fez. Como é que chama? Fez o vídeo de um pudim. A gente vai deixar aqui no caso. Aqui em cima. Tá? O vídeo desse pudim. Que são muitos vídeos, né? Então a gente vai deixar pra vocês aqui em cima. Tá? Vocês assistem lá também. E vejam como é gostoso. É gostoso. E balança, gente, de molha. Tá certo? E aí, se inscreve no nosso canal. Deixa o joinha pra nós, né? Se não se inscreveu, se inscreve. Deixa aquele joinha que já nos ajuda muito. Isso. Tá bom? E que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Com muita saúde, né? Paz. Muita paz. Muita fartura, né? Muita paz, né? Muita amor no coração de todo mundo. Muita fartura, né? E é o que eu desejo também, pessoal. Pra todos vocês. Tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer os nossos inscritos, né? Graças a Deus, a gente lá vai crescendo devagarzinho. Graças a Deus, graças a vocês. Os comentários, e a gente tá fazendo o possível pra estar respondendo tudo. Graças a Deus, tem muito. Muitos comentários. Muito obrigada por aqueles que estão deixando abaixo o comentário. Muito obrigada. Que isso. Eu vou mandar um beijo pro Maranhão, Tocantins, Goiás, Bahia. Beijo. Muita gente lá. Maranhão, sejam todos bem-vindos. Tem gente de vários lugares. Na verdade, todos são bem-vindos, né? Todos. Qualquer lugar. A gente tem inscrito também, tem fora do Brasil. Fala aí qual a cidade que você é. Você tá fazendo frio. Tá? Nós temos inscrito até fora do Brasil. Obrigado a todos vocês, tá? Tchau. E o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.